E aí, suas falsiane, tudo mentirosa, me enganando, suas falsas, vocês acham que eu sou o quê, hein? Olha aqui, eu sambando a cara de vocês, beijinho no ombro, viu? Quem diz que eu não sou bonita? Sou linda, sou div, ao contar de vocês, que vocês são um bando de lixo, suas folgadas. Olha, seu recalque faz meu sucesso, hein? Cuidado, beijinho. Tchau, tchau.